Estamos na videoaula 414, anel esférico dourado, Fusion 360. Aqui está o anel esférico modelado, com uma gravação da letra A e suas medidas em 2D. Vamos aqui em novo projeto ou new design, ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou create sketch, plano XY, uma linha vertical de 25, enter. Midpoint ou ponto central, selecione esta linha e selecione este ponto. Botão direito nesta linha, linha de centro, e selecione na tela com o botão esquerdo. Um círculo, pegando este ponto central até aqui. Aparar ou recortar, ou trim. Encerrar, revolução. Ela já fez a evolução, porque estamos em arame, estilo visual, sombreado com aresta. Aqui está a nossa esfera. No plano XY, botão direito, criar esboço. Outra linha. Midpoint, selecione a linha e este ponto. Esta linha, botão direito, linha de construção. Selecione na tela com o botão esquerdo. Em criar, vamos fazer uma intersecção. Selecione este corpo. E dê ok. Uma linha angular. Cotas. Daqui a aqui. 18 graus. Trim. Vamos cortar. Esta medida, deste ponto até aqui. Vamos arredondar para 10. Concluir esboço. Extrusão. Selecione este perfil. É só puxar. E colocar simétrico. E puxar com o botão esquerdo pressionado. Ele vira um recortar ou um cut. E dê ok. Fizemos uma face angular. Criar. Criar. Espelhar. Selecione operações. Selecione a última operação. A extrusão. Aqui embaixo na árvore. Selecione plano de simetria. Vai ser este plano. YZ. E dê ok. 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 Vamos selecionar o plano. YZ. Botão direito. Criar esboço. Vamos aqui neste recurso. Estilo visual. Estrutura de arame. Em criar. Projetar. Vou projetar esta linha. Deste diâmetro que criamos. E vou dar ok. Aí apareceu um ponto central aqui. Neste ponto. Vou fazer um diâmetro de 17. Concluir esboço. Estrutura de arame. 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 Selecione este perfil. Simétrico. Ele vira um recortar puxando. Vamos voltar aqui para a aparência normal. Eu vou selecionar o plano XY. Botão direito. Criar esboço. Vou fazer um retângulo por dois pontos. Essa medida deste ponto central até aqui. Esta linha. 10 milímetros. Para cá 5. Esta linha tem que ser maior que o diâmetro. A altura tem que ser maior que a altura do raio. Aqui eu vou travar com cotas. 12. 24. Concluir esboço. Eu vou girar. Fica mais fácil. Extrusão. Simétrico. É só puxar com o botão esquerdo pressionado. Ele vira um recortar. Ok. Vou selecionar esta face. Botão direito. Criar esboço. Em criar. Vou projetar esta linha. E dou ok. Concluir esboço. Extrusão. Ponto 5. Para cima. Unir ok. Arredondamento. Selecione aqui. E aqui. Vou colocar ponto 5. Ok. Nesta face. Botão direito. Criar esboço. Vamos em criar. Vamos em texto. Vou selecionar um texto aqui. Abrir a caixinha. Novamente. Texto. Cuidado aqui. Que se não ele pega o ponto central. Aqui é o ponto central. É o ponto inicial do texto. Abriu a caixinha de texto. Aqui texto. Eu quero. A letra A. E a altura. Vou colocar 8 milímetros. Já está configurado aqui com 8. Eu vou dar um ok. Esta caixinha. Você pode. Eu vou pegar aqui na letra. E vou. Mais ou menos. Podemos dar medidas. Eu vou deixar assim no visual. Aqui podemos. Deixar alinhado. Já está. Vamos concluir o esboço. Eu posso usar. Uma extrusão. Para fazer aqui. O ressalto. Ou também utilizar o comum. O comando. Emboss. Ou. Autorrelevo. Selecione. Autorrelevo. Selecione. A letra. Selecione. A face. A face é essa. Aqui está 2 milímetros. Com ressalto. Eu vou colocar 1. E vou dar ok. Ficou um pouco alto. 1 milímetro. Botão direito. Editar esboço. Ponto 5. Aqui você pode fazer baixo relevo. Fazer a letra. Aprofundando. No modelo. Eu vou deixar com ressalto. E vou dar ok. Vamos em arredondamento. Vou selecionar essas arestas. Selecione todas as arestas. Tomem cuidado. Vão ficando azuis. Eu vou fazer só aqui fora. Ponto 2. E vou dar ok. Arredondamento. Selecione esta aresta. Vou colocar. 1.5. Aqui também. Vou dar um ESC. Selecione as duas simultâneas. Selecione aqui. Gire. Selecione aqui. 1.5. Vou dar ok. Novamente. Selecione aqui. E selecione aqui. Ponto 5. E vamos dar ok. Agora vamos acrescentar aparência. Ou se quiser material. Eu vou salvar. Vou salvar aqui. Anel dourado. Botão direito. Aparência. Eu vou colocar metal. Latão. Ele parece um dourado. Latão polido. Essas. Temos que baixar. Selecionando aqui. A setinha. Latão antigo. Fica bacana. Fica envelhecida. Agora vou selecionar. Esta face. Botão direito. Vamos dar um ESC primeiro. Mais fácil vir aqui. Botão direito. Aparência. Faces. Tinta. Tinta. Com brilho. Sempre baixo. Colocar esta pintura preta. Ou black. Vem aqui também. Vou colocar aqui. fechar. E assim finalizamos o modelo do anel dourado esférico. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Aqui eu não me atentei da letra, seria melhor fazer a letra a 90 graus. Eu vou deixar assim mesmo. Mais uma vez, muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando, se inscrevendo no canal, enviando mensagens gratificantes. Por favor, quem gostou dessa videoaula, deixe seu like ou sua curtida. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula. Obrigado. 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 Obrigado.